Oi, eu sou a Márcia Rolondo, Instituto Moinho Cultural Sul-Americano. E eu vim aqui te convidar para participar do Festival UP, patrocinado pela Vale, que é um canal onde você, artista, vai poder mostrar a sua capacidade de se reinventar nesse momento de isolamento, de cuidado, de amor por nós e pelo próximo. Mostre o seu talento, se inscreva, participe, venha! Márcia Rolondo 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 Márcia Rolondo